Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser unboxing da caixinha mensal do site Look Fantastic, a minha já chegou. Esta é a caixinha do mês de Abril. Eu já abri previamente para ver se poderia usar alguns produtos e dar-vos já uma mini review. Mas agora eu vou-vos mostrar o que é que está cá dentro e os produtos que eu já usei, vou-vos dizer o que é que achei deles, por isso vamos começar. Ora, primeiro temos a caixinha que é toda em creme e gold e depois cá dentro tem a revistinha que tem sempre... É uma revista Elle Mini e traz sempre esta a falar um bocadinho sobre os produtos e os novos lançamentos. E depois tem este papel que este mês é branco e traz os produtos cá dentro. Este mês temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produtos, portanto é uma generosa quantidade. Acho que nunca me calhou 7 produtos, se calhou 7 produtos foi uma vez, normalmente anda pelos 5, 6 produtos. Portanto este mês em termos de produtos, quantidade vá, está bom. Ora, eu vou começar por tirar os produtos. Só que há-lhes o primeiro produto que eu vejo aqui é da marca Madara Organic Skin Care. Portanto é uma marca de produtos de tratamento que é tudo orgânico. E este é o Smart Antioxidants Fine Line Minimizing Cream. Portanto é um creme para minimizar linhas finas, é um creme de dia e é para pele seca e muito seca. Diz atrás também que é rico, é com defesa anti-idade, com antioxidantes inteligentes, complexos de montes de coisas que eu não sei o que é em português. E entrega intensa hidratação e aponta para os primeiros sinais de idade. Pronto, apesar de não ser um creme que é propriamente adequado para o meu tipo de pele, vocês sabem, para as pessoas novas o meu tipo de pele é oleosa, mesmo oleosa. E este é um creme que diz que é para pele seca, é muito seca. Portanto não é mais apropriado para o meu tipo de pele. No entanto, eu gosto sempre de experimentar estes tipos de produtos porque há dias em que nós se calhar precisamos um bocadinho mais de hidratação. E até pode o creme resultar bem pontualmente, mesmo tendo pele oleosa. Por exemplo, já houve um creme que já veio numa caixinha destas, que era da Monoskin, que era o Recovery Cream, e era muito espesso, muito hidratante, mesmo para pele seca. No entanto, de vez em quando, pontualmente, funcionava bem com a minha pele e trazia-me alguma hidratação de volta que eu precisava. Eu já experimentei este creme, que é de 30ml, é uma amostra bastante grande, no entanto não é full size. O full size, o Fiverar Sight, o full size deste creme é 50ml, portanto é 30ml, é um bom sample, mas eu não me dou nada bem com este creme. Ele, basicamente, eu não percebo como é que ele pode ser tão hidratante e tão bom papel, tão seca, quando assim que eu aplico na minha pele, ele começa a esfarelar. E portanto, quando o creme esfarela mesmo e sai todo, sai em pedaços, fica mesmo esfarelado. Fico com pontos e bocados de creme por toda a cara e fez isso em toda a minha pele, não foi só em certas áreas. Qualquer sítio onde eu aplicasse na cara, ele esfarelou, a minha mãe experimentou e fez o mesmo com ela. Portanto, este não creio que seja um bom produto, pelo menos comigo não funcionou bem, com a pele dela também não funcionou bem. Não sei como é que poderá ser com a pele mais seca, mas comigo funcionou muito mal e esfarelou e nem sequer entrou para dentro da pele. No entanto, este é um dos produtos deste mês. Depois, o próximo produto é da Omrovica, que é uma marca que eu já ouvi falar bastante. É uma marca assim mais cara, mais luxury, é uma marca que eu tenho alguma curiosidade em experimentar, porque já ouvi a Lily Pebbles e a Ana a falarem desta marca e alguns produtos desta marca como sendo muito bons. E eu gosto muito das recomendações delas, principalmente de tratamento. Este é o Cleansing Foam, portanto, é a espuma de limpeza e é 25 ml, mais uma vez, não é um produto inteiro. O produto inteiro, fui ver ao site, é 150 ml, portanto, este é uma amostra bastante pequena, até tendo em conta a quantidade de produto que vem no full size. No entanto, 25 ml é o suficiente em termos de Cleansing Foam, acho que será o suficiente para experimentar meia dúzia de vezes e ver se é bom ou não. Estou bastante curiosa com este. É dos poucos que eu ainda não experimentei. Depois, temos este, que é o Caviar CC Cream para o cabelo. E eu tenho a sensação que a primeira caixa da Look Fantastic que eu comprei, que foi, se não estou em erro, em Outubro do ano passado, acho que trazia um produto também desta marca, também para o cabelo, com o mesmo género de Cleansing. Se tinha uma embalagem um bocadinho diferente, foi a única caixinha que eu não fiz o unboxing aqui para o canal, portanto, vocês não viram ainda. Aí desse lado. Mas houve um produto muito parecido desta marca que eu até dei a uma amiga, que é o Caviar CC Cream 10 em 1, Live in Hair Perfector. Portanto, é um creme capilar de correção total, 10 em 1, para dar hidratação, brilho, amaciar, ficar soft, proteção UV, ficar maleável, ficar forte, anti-quebra, proteção contra o calor e ficar com um acabamento, tipo, light, portanto, leve. Pronto, diz que faz estas coisas todas para se aplicar no cabelo e deixar, é para depois levar o cabelo e deixar, quando o cabelo ainda está melhor, aplicar e deixar, tipo, para ele secar com o cabelo. Eu vou experimentar este produto e dir-vos-ei algo brevemente. Depois, temos uma base pequenina. Ah, e mais uma vez, este aqui também é sample. Moving on, também veio um produto da Laura Geller este mês e é o Brighton Foundation, portanto, é a base em pó da Laura Geller. Por acaso, veio, agora disse Laura Geller de uma maneira muito estranha, veio no tom correto para mim, que é o Fair, graças a Deus, porque eu sou muito clara e tenho sempre algum medo que estes tipos de produtos venham muito escuros. É, mais uma vez, um tamanho pequeno, é bastante pequeno. Dá perfeitamente, em termos de base, então, sendo em pó, este também dá perfeitamente para usar e abusar durante tal algum tempo. No entanto, apesar de a Laura Geller ser uma marca que eu já ouvi falar muito e ter alguma curiosidade a experimentar, bases em pó não é muito a minha cena. Portanto, eu vou experimentar, mas se não gostar, vou passar para alguém. No entanto, parece-me ter boa cobertura. Estão a ver aqui, eu só passei uma ou duas vezes, fiz só tipo tanta, tanta, e cobre bastante bem, tem bastante cobertura, e parece ser o meu tom, parece ter um acabamento não muito mate, ser mais acetinado. Portanto, como vos digo, não sou grande fã de bases em pó, por isso ainda não experimentei esta, vou experimentar e se não gostar, passarei. É mais provável que eu não goste, porque eu sou muito esquisita com bases em pó. No entanto, é um bom produto e em termos de, apesar de ser pequeno, é um tamanho até razoável para se experimentar com base em pó, tendo em conta que a base em pó é um produto que tende a durar um bocadinho mais de tempo. Depois, temos este Mercy Handy Flower Power, é daqueles hand sanitizers, aqueles géis para desinfetar as mãos, estes têm, desta marca Mercy Handy, têm vários sabores, e eu sei que, pelo que veio aqui nesta revistinha, que diz o que é que traz a caixa este mês, havia três cheiros à escolha, havia de coco, havia de citrinos, portanto de limão, e havia o flower, flores. Eu, como sou uma pessoa que tenho imensa sorte nestas coisas, calhou-me, o flower power. Eu gosto tanto de coco, gosto tanto de limões, mas tipo, eu tenho uma obsessão com o coco inacreditável, e foi-me calhar o de flores. É preciso ter azar. No entanto, vou experimentar agora. Já agora para vos dizer se o cheiro é muito inaceitável ou não. Eu sou um bocado anti-cheiros de flores, como já vos disse aqui no canal, e portanto, tudo que é coisas com cheiros de flores, eu acabo por ser um bocado, evitar um bocado, no entanto, ele não cheira minimamente a flores. Não, cheira um bocadinho, mas não é muito intenso, é algo que eu consigo suportar, é muito fresquinho, e não fica com aquele acabamento muito seco, que às vezes estes produtos, como contém essencialmente álcool para desinfetar as mãos, deixam as mãos muito secas, mas este não deixa as mãos secas, o que é bom. Mas sim, deixam cheinho bom, mas tem um mix de floral com algo doce, portanto está ok. Bem, gostaria de ter recebido o de coco, que acho que é o azul, mas pronto, de qualquer das formas, este é de tamanho inteiro, é o primeiro produto que aqui vejo que é de tamanho inteiro, tem código, porque normalmente estas casquinhas vêm sempre com produtos grandes, e este mesmo estou a sentir que vem com um bocadinho de produtos pequenos. Anyways, moving on, a seguir temos um que é tipo inacreditavelmente pequeno, não vou comentar quanto a isso. É da marca This Works, que já nos mandaram coisas desta marca anteriormente, é o Perfect Legs Skin Miracle, que é 10 mililitros, é minúsculo, mesmo, minúsculo, enfim. É um produto que é tipo um género, um sérum com um bocadinho de cor para se pôr nas pernas e ajudar a cobrir imperfeições da pele, ou pequenas veias, ou pequenas nodos negras, é para dar aquele aspecto mais bonito e mais até arranjado e uniforme às pernas, mas como é óbvio, 10 mililitros isto deve-me dar para uma perna, ou até nem deve-me dar para uma perna inteira, deve-me dar para a meia perna. Anyways, vou experimentar, é assim, eu já ouvi falar maravilhas deste produto, por acaso eu este conheça, aliás, alguns produtos da This Works eu até já conheço, este Perfect Legs, realmente já ouvi dizer que é muito bom, outra vez a Ana e a Lily Pebbles, elas têm muito boas recomendações de produtos, assim, destas marcas, mas pronto, lá está, este produto de 10 mililitros é assim, estes tamanhos 25, 30, etc, 45, são bons tamanhos para experimentar coisas, agora 10 mililitros para as pernas, é um bocado pequeno. Anyways, moving on. Por fim, o último produto é também a Full Size e esta máscara é da máscara, é da marca Vita Masks, que eu já experimentei uma até já mostrei aqui no meu produto de, produtos terminados, podem lá ver o vídeo que eu vou deixar aqui, eu até mostrei a verde a de Tea Tree que eu trouxe de Londres, que era para a pele mais oleosa, era para secar e para hidratar e na altura eu também vi esta, era a minha segunda opção caso eu não trouxe essa de Tea Tree, é da mesma marca, esta é a de Romain e é hidratante, de firmeza e lifting. Pronto, basicamente é uma daquelas máscaras de tecido que eu tanto gosto, eu gostei muito da verde, como disse no vídeo, eu não me lembro muito bem o que é que ela me fez, sei que gostei, mas não mudou a minha vida, vamos lá ver esta de Romain, o que é que eu acho, gosto muito de máscaras assim de tecido, fico sempre contente com máscaras, seja de tecido ou seja de creme, adoro máscaras e portanto estou super satisfeita por ter vindo também o produto grande e pronto é este vídeo, espero que tenham gostado, acho que este mês foi um bocadinho fraquinho, deu para perceber, acho que para além de, isto não só achei que foi um bocadinho mais fraquinho, porquê? Porque só vieram meus produtos full size, que foi uma máscara e foi um desinfetante de nós, tudo o resto, são produtos que realmente têm algum interesse em experimentar, tipo o Omrovica, este caviar, mas são tudo produtos bastante pequenos e normalmente nestas caixinhas costumam haver produtos grandes ou produtos com tamanhos assim bastante generosos, este mês sinto que apesar de termos sete produtos e ser um bocadinho mais, foi um bocadinho mais fraquinho no aspecto de vieram poucos produtos de tamanho grande, é tudo produtos muito pequeninos, no entanto, acho que na mesma valeu a pena pelo dinheiro, tendo em conta que a gente vaga, eu pago 18€, que eu faço as subscrições de 3 em 3 meses, tendo em conta que paguei 18€, acho que está aqui uma boa seleção de coisas para experimentar, é uma caixinha que tem produtos de skincare, que vocês já sabem que são as minhas favoritas, no entanto, achei que nesse aspecto foi um bocadinho mais fraca e espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de dizer nos comentários em baixo se receberam a vossa caixinha, qual é que foi o vosso produto favorito e já agora, se já experimentaram este Smart, digam-me se também esfarela convosco, porque eu achei um bocado estranho que a minha mãe, mas se calhar tem a ver com o nosso tipo de pele. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo.